Ai, que pagodeira, meu Deus! Oi, eu compro dessas coisas pra você, que você é da minha família. Eu tô com 86 anos, mas eu tô me sentindo agora tão bem, eu tô com um corpinho de mocinha. As minhas pernas, precisa ver, ó, as carnes tá firme, põe a mão, põe a mão, homem, pra ver, põe a mão pra ver. Até logo, minha bebida. Não vai embora, homem, tem outras coisas pra mostrar. Ah, eu não quero ver mais nada, vai, planta, batata, tchau. Vem cá, bobo, vem cá, que eu quero te mostrar os retratos de mocinha. Tô ficando, velho, tô ficando fraco, tá empolhendo as forças, tá esticando o papo. Tudo bem, poluído? Graças a Deus. Que cara, hein? A mesma de sempre, nunca foi melhor e nem pior. Mas logo hoje... Por quê? Hoje é um dia igual aos outros qualquer. Já vi tudo. Você não está sabendo que foi aprovada a lei do divórcio? E o que é que eu tenho com isso? O que é isso, poluído? O povo todo está vibrando. Só você está assim. E eu vou vibrar com o quê? Ah, só nem sei o que é. Bem, eu explico. É uma lei que vem favorecer as pessoas que se amam. Nosso caso, por exemplo. Agora você já pode deixar a sua mulher e casar comigo. Ah, vai, planta, batata. Muito obrigado pelas galinhas que a senhora me mandou. Ah, não precisa agradecer. Bom dia, senhor delegado. Ô, doutor delegado. Tem um homem morto lá no espigão. Pelo jeito, deve ser o camarão. Aquele empregado da dona Dionísia. Aquele empregado da dona. Assassinário Camarão Começou a tragédia na nossa cidade O fim de sem-vergonha é esse mesmo Tanto fez que até encontrou Pena que não deixaram ele pra mim Fala baixo, seu delegado E eu tô com medo do delegado, eu falo na cara dele mesmo Quer ver? Ei, seu delegado, até que enfim Tão limpando a cidade, né? Morte dura, hein? Morrer furado desse jeito Nesses casos, o Zé Antônio teve mais sorte Que o Zé Antônio deitou, dormiu No outro dia acordou, tava morto Quando acordou, né? É Vocês fiquem aqui, que vou falar com a dona Mirinda Dona Mirinda Dona Mirinda Oi, seu delegado Ai, o senhor veio me ver Ai, que sasquivação que o senhor tá vedando Como vai, dona Mirinda? Vem, seu delegado Eu agora tô tomando uns remédios Que parece que eu voltei pros meus 18 anos Parece em pé que eu tô com fogo E esse eu tenho certeza que não tá Dona Mirinda A senhora já sabe que assassinaram o camarão? Não Ai, mas que coisa boa, não? Mas o beréco foi aqui perto de sua casa mesmo A senhora ouviu alguns tiros por aqui? Não, capaz E depois eu não escuto bem nos ouvidos, sabe? Porque eu drumo de bruxo Mas a senhora não ouviu nenhum barulho estranho? Ai, seu delegado Eu não escutei nada Eu não ouvi nada Eu não sei de nada Então, eu não posso falar nada, não é? Vamos embora daqui Oi, minha Mirinda Mas o que será que o camarão tava querendo aqui perto da sua casa? Eu sei lá Esse homem sempre gostou de mim A gente sabe lá as coisas Oi Minha Mirinda, o que que é isso, minha Mirinda? Vai me dizer que a senhora ainda Ainda contribui Oi Ai, que pagodeia, meu Deus Eu conto essas coisas pra você Que você é da minha família Eu tô com 86 anos Mas eu tô me sentindo agora tão bem Eu tô com um corpinho de mocinha As minhas pernas, precisa ver, ó As carnes tá firme Põe a mão Põe a mão, homem, pra ver Põe a mão pra ver Até logo, minha Mirinda Não vai embora, homem Tem outras coisas pra mostrar Eu não quero ver mais nada Vai, prenda a batata Vem cá, bobo Vem cá Que eu quero te mostrar os retratos de mocinha Vai ser difícil esclarecer o crime Mas, às vezes, o acaso intervém E ajuda a justiça Isso é verdade O Márcio, delegado Já descobriu alguma coisa? Não Já se passaram 30 dias E até agora nada Mas estamos averiguando O senhor que deve ser advogado também Sabe aquela história do divórcio Que nós tava conversando outro dia? Peraí O advogado é meu patrão, aquele barbudo Mas o que que tem o divórcio? Eu sei que o barbudo é que é o advogado Eu até encrenquei com ele O divórcio? Ah, divórcio tá virando a cabeça de todo mundo aqui Até a dona Dionísia Ela já começou com o negócio de querer engastaiar comigo aí Ah, por que que você não aceita? Ela é rica, bonitona Hum, tá bom É, poluído Você casa com ela, com o tempo você se acostuma Ah, quer dizer que tá certo? Claro Hum, amanhã prepara um cafezinho que eu vou lá na sua casa Ah, pode ir Vou pedir a sua mulher em casamento Olha, você para com isso e não tem medo do xadrez, ouviu? Ah, tá vendo? Pimenta nos olhos dos outros é refresco Ah, é de manhã Vou trabalhar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau